pois, neste momento, nos próximos minutos, Deus vai falar com você, então faça um convite muito especial, não pule esse vídeo, não passe, Deus com certeza tem uma palavra muito, muito, muito especial para você, que clicou aqui, que está chegando, não é por um acaso, não, que você chegou aqui, não é por uma coincidência, não, é por um propósito divino, o Senhor te trouxe aqui, eu quero que você fique muito bem à vontade, em escrever o seu comentário, estamos ao vivo, neste momento, pelo nosso canal do Youtube, eu quero cumprimentar a você, e desejar que a paz de Cristo Jesus esteja, dentro do seu coração, amém, que a paz de Jesus Cristo esteja, fazendo parte da sua vida, e envolvendo você, e a sua casa, hoje Deus tem uma palavra especial para você, Deus me mostrou, que a mão dele, está curando, está curando, essa enfermidade, a mão de Deus está te visitando, para te curar hoje, o anjo da cura, escute com muita atenção, o que eu vou te dizer, o anjo da cura, hoje, ele vai te visitar, há pessoas que chegaram aqui, enfermas, doentes, com uma enfermidade, muito forte, muito terrível, e quando eu falo em doença, enfermidade, não falo apenas no corpo físico, eu falo, doentes, em um relacionamento que não está saudável, doentes em um sentimento aqui, que não está saudável, há pessoas que chegaram doentes aqui, enfermas, espiritualmente, debilitadas, hoje Deus, ele quer mudar essa história, e vai mudar, e ele me disse que o anjo da cura, o anjo da cura, ele vai visitar a sua casa, hoje, você consegue falar isso? Eu vou dizer ao longo do vídeo, eu peço que você não pule esse vídeo, tá? Não passe, eu vou falar ao longo do vídeo, ao longo do vídeo, eu vou profetizar, e quero que você repita algumas palavras, e por isso eu quero que você preste bastante atenção, porque o vídeo de hoje vai ser muito forte, amém? Hoje nós estamos, minha gente, no quinto dia da nossa corrente, da nossa campanha de Daniel, quem está fazendo a campanha aqui? Você está fazendo a campanha, né? Então coloca aí, por favor, escreva nos comentários se você conseguir, né? Claro, senão você pode falar aí mesmo pra você, pra comigo, pode falar aí. Fábio, mas você não está me vendo, amor? Vamos lá, pode falar. Qual dia você está da nossa corrente, hein? No terceiro, no quarto, no quinto? No primeiro, qual dia que você está da nossa campanha de 21 dias de Daniel? Conta pra mim, hein? Viu? Ana Maria, Celina, Roseli, Risandra, a Tereza, oi Tereza. A Laura está no quinto dia, benção, a Aline, a Márcia, a Lúcia, todos que estão aqui nos assistindo pelo YouTube, estamos ao vivo agora aqui pelo YouTube e também na nossa página do Facebook, Orações do Fábio Nunes. Já seguiu a página no Facebook, Orações do Fábio Nunes? Se você não seguiu, já aproveita aí, viu? Orações do Fábio Nunes. Sempre seis horas da manhã, estamos ao vivo na nossa página principal, Fábio Nunes de Motivação, e logo depois, às sete horas da manhã, no canal do YouTube, viu? E logo depois, na página de Orações do Fábio Nunes. Maravilha, a Celia, a Regina, a Márcia, olha só que benção. Oi, Maria, no quinto dia também, que bom. Fernando, Lenita, Diego, olha que benção, viu? Maravilha. Escute com muita atenção o que eu vou te dizer aqui. Existem enfermidades, minha gente, que os médicos não encontram, que o psicólogo não encontra, que o psiquiatra não encontra. Existem doenças que não aparecem no raio-x, pode ser de última geração, mas não aparece. Principalmente quando falamos em doenças espirituais. Quando a gente fala em doença espiritual, a gente fala, muitas vezes, num casamento, numa relação que está doente. Nós falamos de um relacionamento entre pai e filho que não está saudável. Nós falamos em relacionamentos de pessoas que antes eram boas e alguma área negativa, alguma coisa ruim entrou e causou doença nesta relação de família. Existem mentes que estão doentes. Você sabe o que significa uma mente doente? É aquela mente que pensa só coisa negativa e não consegue pensar para frente. Isso é uma mente enferma. Existem corações que estão doentes, e eu falo que é muito mais além de doença física, corações que só estão amando, viu? Amando pessoas e estão sendo feridos. Existem situações que somente uma libertação, uma cura espiritual para que a pessoa seja feliz. Então hoje eu quero fazer uma oração especificamente para que Deus cure todas as enfermidades espirituais. Todas as doenças que estão causando, promovendo tristeza, ansiedade, angústia, depressão. Que estão até mesmo fazendo você perder o sono. Eu quero que você diga a nossa palavra de autoridade hoje no mundo espiritual. Você que está aqui nos assistindo pelo YouTube. Que bênção, viu? Bom encontrar você aqui. Diga assim, hoje o anjo da cura vai me visitar. Eu quero que todo mundo, você que pode, você que consegue, viu? Todos que estão assistindo aqui, eu quero que você escreva. Se você não consegue escrever, né? Não tem problema nenhum. Tem muita gente que não consegue escrever porque estão fazendo suas atividades aí. Enquanto estão, talvez até, fazendo a sua atividade, nos acompanhando, nos ouvindo no fone de ouvido. Você que está no trânsito ouvindo, você que está no ônibus, aonde quer que você esteja nos acompanhando agora ao vivo, eu quero que você diga. Todos digam. Todos. Se você não pode escrever, diga. Vamos lá. No quinto dia da nossa campanha da oração de Daniel de 21 dias. Hoje, o anjo da cura vai me visitar. Diga mais uma vez aí com muita fé no coração, com muita fé em Deus. Vamos lá. Hoje, o anjo da cura vai me visitar. Maravilha. Depois que você escreveu aqui, agora eu quero que você preste atenção, tá? Eu quero que você diga o nome de, no mínimo, cinco pessoas. Cinco pessoas, eu quero que você diga, ou escreva, que o anjo da cura visite. Eu quero que você diga, para Deus, amém? Você está dizendo, para Deus, o nome de cinco pessoas que você quer que o anjo da cura visite. Fábio, mas a pessoa não está doente, Fábio. Eu não estou sabendo, não. Existem muitas doenças que a gente nem fica sabendo. Mas a enfermidade está ali. Viu? Doenças físicas, emocionais, doenças sentimentais. O nome de cinco pessoas. Viu? Diga assim, anjo da cura. Visite. Eu vou falar alguns nomes aqui, eu vou ler alguns nomes. Tá? Mas de, no mínimo, cinco pessoas. Anjo da cura. Visite a Lourdes, a Line, a Maria, a Salete, a Patrícia, a Helena, a Rosemary. Visite a Tânia, a Vera. Anjo da cura. Visite a Laura, a Sandra. Visite a Marlene, a Selena, a Denise, a Gra. A Regina, a Regina, a Tereza. Anjo da cura. Visite a elas. Visite a eles. Amém. Escute com muita atenção aqui agora. Existem, a Bíblia fala, castas de demônios que não saem, se não tiver jejum em oração. E hoje nós estamos fazendo um propósito. Estamos na corrente de Daniel. Você sabe o que significa isso? Significa que nós estamos travando uma batalha espiritual. Muito grande no mundo espiritual. Muito intensa. E nada pode ser mais forte, mais precioso do que esse propósito que você está fazendo com Deus. Nada poderá ser mais precioso, minha irmã. Você que está aqui nos assistindo, não passe esse vídeo. E se Deus te tocar, já compartilha. Você que nos assiste pelo Facebook, já compartilha. E depois você que está pelo YouTube, pode compartilhar nos grupos aí, que tem bastante grupos de orações. Isso, não tenha vergonha, viu? Fábio, eu tenho vergonha de compartilhar e dizer que eu estou fazendo a corrente de Daniel. Eu tenho vergonha. O que as pessoas vão dizer? Tenho orgulho. Porque você está na frente. Tenho orgulho, não tenha vergonha. Aqui não é sobre religião, minha gente. É sobre Deus, sobre a palavra do Senhor. Então, tenha orgulho. Hoje, um anjo da cura, ele vai te visitar. O que uma doença faz? Uma doença, ela nos oprime. Quando estamos sentindo algum tipo de dor, É difícil se concentrar em outra coisa. Ou manter a concentração nas coisas produtivas. Porque nós estamos focados ali na dor. Você entende isso? Está entendendo, não é? Existem dores espirituais. Quando uma pessoa está com uma dor espiritual, Ela fica concentrada. Ansiedade é uma doença espiritual. Saber? É uma dor espiritual. A ansiedade, a depressão, É uma doença espiritual. Ela precisa ser tratada. Tem pessoas que estão, Que sofrem com ansiedade. São ansiosas demais. E precisam O alívio, a calma, A cura de Deus. Há pessoas aqui, Que estão sofrendo com uma tristeza muito grande, Devido a situações que aconteceu na vida, Em que não conseguem se libertar desse sentimento ruim, Porque estão focadas demais na tristeza. Isso parece, minha gente, Tão simples, Mas é muito sério. Hoje nós estamos no quinto dia da corrente de Daniel. Se você não curtiu, pode curtir o vídeo. Isso, fique à vontade. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Hoje eu estava conversando com uma pessoa pelo Instagram. Nós estamos, por enquanto, apenas respondendo pelo Instagram. Em seguida, a gente vai liberar o nosso número de WhatsApp. E a pessoa estava dizendo, Fábio, eu convidei mais amigas para assistir, Para participar da campanha. E elas me disseram que já está sendo uma bênção. Ou seja, Uma filha de Deus convidando as amigas. Claro que nem todas aceitaram, Mas algumas já estão recebendo bênçãos de Deus, Através da campanha de Daniel, dos 21 dias. Da oração de Daniel. Irmã, O propósito de Deus, É mudar a sua história. O propósito do Senhor, É mudar a sua vida para melhor. Você está entendendo isso? O propósito do inimigo, É destruir a sua felicidade. É trabalhar para destruir a sua paz. Porque essa é a missão dele. Matar, roubar e destruir. É ou não é? Acabar com tudo. E o propósito de Deus, É levantar você. Então hoje, Deus manda te dizer, Que o Espírito da, Que o anjo da cura, O anjo da cura, Esse Espírito do Senhor, O anjo da cura, Ele vai te visitar. Sabe para quê? Para mudar a sua história. O anjo da cura vai te visitar. Para que a sua vida seja melhorada. Para que você ande com felicidade. Para que você ande com firmeza. Esse anjo da cura, Esse anjo da cura, Vai te visitar. Existe uma palavra, Eu estava meditando aqui, Que é muito poderosa. Muito poderosa. Se você está aqui assistindo esse vídeo, Porque Deus te chamou. Porque você, Tem um sentimento muito especial, Por Deus, Pela palavra do Senhor. E você tem fé. Você tem fé. Se você está aqui, Deus te chamou. Não importa onde você esteja, Em que situação você esteja, Deus, Ele te ama. E Ele vai te curar. Viu? Você vai sentir sinais da cura de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu estava meditando na palavra de Deus, Antes de entrar aqui. Não passe vídeo. Eu já já vou orar. Tenho uma oração aqui. Amém? Então, não passe vídeo. Em Romanos capítulo 8, Versículo 35. Uma palavra, Muito linda. Muito linda. Viu? Raquel, Carla, Selena, Lisa, Rejane. A palavra de Deus, Que eu quero compartilhar com você, Diz assim, Quem nos separará Do amor de Cristo? Quem nos separará Do amor de Jesus? Quem vai te separar? É uma interrogação. O que pode te separar do amor de Deus? Quem vai te separar? É uma interrogação. É uma pergunta. E o versículo continua dizendo assim, Quem vai me separar do amor de Cristo? Será tribulação? A batalha que você está vivendo? A batalha que você está vivendo? A prova, a luta, a dificuldade? Será tribulação? Ou angústia? Tem pessoas que o sentimento de tristeza já avançou E ganham? E ganham a proporção de angústia. Fábio, estou com uma angústia. Será que essa angústia vai te separar do amor de Deus? Ou a perseguição? Fábio, estou sendo perseguida. No trabalho, tem pessoas ali na vizinhança. Eu estou sofrendo perseguição. Estou muito chateada. Será que isso vai te separar do amor de Cristo? Do amor de Deus? Da sua fé? É uma pergunta. Será a fome? Ou seja, a necessidade? A falta? De recursos? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de Ti. Enfrentamos a morte todos os dias. Escute isso. Esse versículo, quando eu estava lendo, me chamou muita atenção e me renovou. Renovou a minha fé. Porque aqui, Romanos 8,35 faz. O que vai te separar do amor de Deus? O que está querendo te separar do amor de Jesus? O que está querendo te separar da sua fé? Fazer você desistir? O que vai te separar do amor de Deus? Nada. Nada, né? Será a tribulação? Será o problema aí que você está enfrentando no trabalho? O relacionamento? Será a tua angústia? A tua não, né? Será a angústia? Que ela não é sua? Será a doença? O que? Nada. Nada pode te separar. E nada vai te separar do amor de Cristo. Meu irmão, não importa o vale que você esteja passando. Deixa eu te dizer algo aqui. Não importa o vale que você esteja passando. em Jesus, nós somos mais que vencedores. Eu preciso que você escreva aqui em Jesus. Eu sou mais que vencedor. Que vencedora. Escreva aí. Em Jesus, eu sou mais que vencedor. Que vencedora. Nada vai me separar de Jesus. Do amor que eu tenho ao meu Deus. Nada. Eu me lembro. Eu confio em você, viu? Eu confio. É por isso que muitas vezes eu me abro com muitas coisas particular, né? porque eu confio em você. Assim como você confia em mim e fala muitas coisas que você não conta por aí, não? Bem particular. Eu sempre tive essa fé. E eu me lembro da minha primeira namorada. eu gostava muito dela. Mas ela viu que eu tinha essa fé, sabe? E ela disse, Fábio, por que você não desiste dessa fé aí, né? Porque eu nunca fui de festas, baladas, essas coisas. Eu nunca gostei, não. e ela disse para mim, Fábio, vamos para a festa, vamos para as baladas, vamos mudar, Fábio, muda aí por minha causa, pelo nosso relacionamento para dar certo. e quando ela me fez essa proposta, eu disse, olha, eu posso gostar muito de você, eu posso gostar muito de você, gosto muito de você, mas não mais do que Deus. você está me fazendo uma proposta para me largar a minha fé, né? E para curtir a vida que você quer que eu curta, mas eu tenho algo para te dizer, eu estou muito feliz assim. E a nossa relação não vai dar certo. E a partir daquele momento, daquela proposta, né? Eu terminei o relacionamento com a moça. Sofri porque gostava muito, né? Aí eu me lembrei dessa palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? Nenhuma proposta. Nem a mulher mais linda do mundo. Nem a pessoa mais rica do mundo. Nem o dinheiro mais gratificante do mundo. Nada vai ser maior que o amor do meu Deus que eu tenho por ele. Nada vai me separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus está em primeiro lugar. Diga assim comigo. Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Fala aí. Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Amém? por mais que você sofra, mas existem escolhas que nós temos que fazer. Jesus em primeiro lugar. Você entende? Ele já fez a escolha dele, que é nos amar. de tal maneira, né? João 3,16 que deu seu filho no higênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele me amou primeiro. Recuso qualquer oferta. Eu recuso qualquer proposta. eu não aceito. O anjo da cura vai te visitar. Amém? Se crê nisso, fala mais uma vez, o anjo da cura vai me visitar. O amor a Deus em primeiro lugar. Não é? Deus é maior que tudo. É ou não é? Amém? Que benção você aqui já no quinto elo da nossa campanha no quinto dia. Eu quero orar agora por você. Pela cura de Deus. Amém? Deus, Pai Todo-Poderoso, ore comigo aqui, mas antes eu quero apresentar aqui todos os nossos ofertantes. Os distribuidores de estrelas, você que apoia o nosso ministério. você que enviou a oferta através do Pix, Deus, que haja a benção da provisão. Nunca deixe que nada falte, que sempre tenha. Eu que eu te peço a benção sobre todos os ofertantes aqui do nosso ministério em nome de Jesus. Diga, eu tomo posse. Amém. Agora sim. Deus, diante do Senhor se encontram aqui muitas pessoas e eu peço uma benção muito especial, agora muito especial sobre todos que nos assistem aqui pelo YouTube, que comentam, que nos assistem pelo Facebook também, pela nossa página Orações do Fabio Nunes. que haja a sua benção, meu Pai. Anjo da cura, visite esta pessoa agora. Aonde quer que ela esteja, anjo da cura, visite ela. Anjo da cura, visite esta casa. me visite, Senhor. Nos visite no dia de hoje. É o que eu te peço com muita fé no meu coração e te agradeço. Obrigado pela visita, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Minha gente, 13h30 da tarde nós estamos ao vivo pelo YouTube, tá? E 20h, 8h da noite, o Senhor vai tirar toda essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, essa coisa ruim, viu? O anjo da cura, ele vai te visitar. Você crê? Você toma posse dessa bênção? Bem, se esse vídeo abençoou você, pode abençoar mais pessoas, né? Então convide mais pessoas. Você pode compartilhar agora pelo Facebook, no Facebook, nos grupos, fique bem no WhatsApp, no Instagram, manda esse link, né? Deus abençoe poderosamente você. Viu? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Até a tarde, né? Até a tarde, né? Até a tarde, né?